MENINOS E MENINAS Porque sou uma mulher? Porque nesse momento aquela mina está cheia de mulheres. Sim, eu sei disso e gostaria de parar todas elas. Legalmente, eu não posso. E também não pode me parar. Meu filho disse que a escola foi fechada até segundo aviso, é verdade? Sim, eu vou ajudar as senhoras mineiras. Está sendo paga para ensinar, não minerar carvão. Eu sei disso, mas eu não posso. Então, precisa voltar para a escola e fazer seu trabalho. Eu sinto muito sobre isso, senhora Ramsey. Mas o senhor Gowen deu a essas viúvas até amanhã para... Eu não acho que seu papel seja entrar numa mina. Senhoras, na minha opinião, Elizabeth colocar sua comunidade antes de sua proteção merece elogios. Por mais arriscado que seja, algumas mulheres dessa cidade estão se unindo para salvar as suas casas. Gostaria de pensar que as outras mães entendem isso, uma vez que a maioria está casada com homens que estão na mina todos os dias. Espero que isso nunca aconteça com vocês. Eu gostaria que você não fosse. Eu entendo seus motivos, então, tome cuidado. Obrigada. Elisabeth, o que você tem? O que você está fazendo? Eu sei que eu sou a última pessoa que esperava ver aqui. Na verdade, acho que a afirmação verdadeira é que você não esperava se ver aqui. Talvez. Mas mesmo assim, eu estou aqui. Me passa um calço e a marreta. Pronto. Aqui está. Florence! Voltou! Se a senhorita princesinha pode dar o seu melhor, nós também podemos. Como assim, todas nós? caramba, tem alguém que não vai ficar feliz com isso. Senhor, eu não sei como dizer isso, mas todas as mulheres estão entrando na mina. Você quis dizer às viúvas? Não. Todas as mulheres. O que você quer dizer com todas as mulheres? Todas as mulheres. A cidade inteira. E planejam trabalhar em turnos de 24 horas. Quando meu pai se despediu de mim em minha jornada para o oeste, ele me disse que esperasse o que Deus havia reservado para mim e que eu desse todo o meu coração a isso. Pensei que já soubesse o que era. Como professora, eu moldaria jovens mentes e encorajaria mães e pais. Mas na tentativa de dar o meu coração a este propósito, aprendi que há muito mais do que o que está nos livros. Uma pessoa precisa ir contra a sua própria natureza para cavar nas escuras trincheiras da vida. Uau! É excelente! É preciso estar disposta a perder tudo para ganhar o que Deus preparou para ela. Contrato de lote. Porque há um preço para as coisas que mais importam na vida. E é nesse sacrifício que encontramos o nosso verdadeiro tesouro. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto